A falha é uma etapa essencial para você ter sucesso. No ano de 1911, um enorme navio foi lançado para a sua primeira viagem inaugural. O nome desse navio era RMS Olympic. Talvez você tenha achado que eu fosse falar a respeito do Titanic, que é o irmão mais novo do Olympic, e foi lançado no mesmo ano para fazer a mesma viagem entre Southampton e Nova York. Como todo mundo sabe, o Titanic acabou afundando na sua viagem inaugural. Já o Olympic não. Ele fez a viagem com sucesso e continuou servindo para a navegação de passageiros durante boa parte de sua vida. Depois ele foi convertido no navio de guerra e foi atuando também como navio de guerra que ele teve sucesso, quando ele foi desmontado em 1935. Quando o Titanic teve o acidente dele afundou, o Olympic passou por profundas reformas, especialmente na parte de segurança, para poder se prevenir. Se caso acontecesse alguma coisa, o Olympic, como aconteceu com o Titanic, o Olympic estaria preparado. A empresa, responsável tanto pelo Olympic quanto pelo Titanic, decidiu aprender com a sua falha. A falha do Titanic, um dos maiores acidentes navais da história, foi terrível. Mas trouxe muitas lições que foram aprendidas e utilizadas no Olympic. Muitas vezes a gente acaba se concentrando na falha, acaba se concentrando no erro e esquece de aprender com ele. O exemplo do Olympic e do Titanic permite a gente lembrar que quando existe uma falha, é importante a gente aprender com a falha, mas não ficar concentrado nela. Porque se você se concentrar na falha, ela vai se converter em fracasso, que te impede de fazer alguma outra coisa. Mas se você aprende com a falha e cria todas as melhorias possíveis com a falha, para que ela não volte a acontecer ou aconteça de uma forma controlada, a chance de você ter sucesso se torna maior. E no Kung Fu também é assim. Quando você está aprendendo uma técnica nova, é certeza que você vai errar, você vai falhar nela. Isso faz parte do processo de aprendizado. O que é importante é você entender a sua falha, aprender com ela e continuar avançando, como fez o navio Olympic, que continua servindo por muitos anos ainda à Marinha Britânica. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês na próxima. Até lá! Tchau!